Em nome de Arizona, o clube Pera Rio traz pra você, pela primeira vez, o grupo Pisadinha do Vaqueiro! Vamos, chameu pra trás! Vamos, chameu pra aquele chorado aí, vai! Eu sou daquele chorado, meu cavalo é feita em regra de pôr no fim de semana em semana Eu sou daquele chorado, meu cavalo é razão Não tem nem tempo pra esse marato aí, vai nas find pares, vai! Eu sou daquele chorado, meu cavalo comú, ai vo farewell! Eu sou daquele chorado, meu cavalo é형, vai! Plegalo pu welcome a casa noünde! Quando você morse com fica sentada, eちょっと pra prazer a gu consideration Eu sou daquele chorado, meu cavalo é hoje, ou não me mando um Eu sou daquele chorado, meu cavalo é o swamp ele Você tá bom que tá bom que fala do caramba, quando eu diria que é cunha da carne Digo eu só teänsei, eu sou a guestora, com meu paladbo em mirar Se você não me pimpça é lá de melo, lá eu me pimpá, eu sou a guiera E eu não cabra lá na jova, se não quer que diga Eu faço outra e puxa, eu sou a guiera Com meu paladbo em mirar, eu me pimpça é lá de melo, lá eu me pimpé Música